E aí, Fábio, tudo bem? Obrigado pelo convite de eu chegar aqui em Caratinga, Rampajóia, peguei a uma estrada de terra e conheci a Ouro Branco. Que estrutura bonita que vocês estão de parabéns. O que levou vocês a entrarem neste ramo de CFTB, KTV, sistema de receptores e essa FTPH? Conta um pouco da história. Pessoal, esse que é o Fábio, o José Fábio, ele é sócio proprietário aqui da Ouro Branco e vai falar um pouco da Ouro Branco. Eu vou intimidar ele aqui. Fica à vontade, se apresenta, Fábio, o canal Marcos Antenas é seu. Bom dia, internautas do canal do Marcos Antenas. É uma satisfação enorme de receber ele em nossa instalação. É um prazer imenso, juntamente com a Vivências, bem intermediada essa parceria e falar um pouquinho para vocês da Ouro Branco Soluções. A Ouro Branco Soluções, uma empresa que está no mercado desde 2013 e nós temos um portfólio imenso na área de tecnologia, com soluções tecnológicas. Abrange vários tipos de solução, como segurança eletrônica, controle de acesso, a parte de redes, energia, energia solar, seja on-grid, off-grid e produtos da parte de energia também como no-breaks e também focando sempre na evolução do cliente. Nós temos como missão principal gerar oportunidade de negócios para os nossos parceiros. O porquê dessa missão? Porque como nós queremos ser visto no mercado com uma empresa que busca evoluir no portfólio de soluções, no catálogo de produtos e serviços, o nosso interesse é esse. Pegar uma entrevista com um cliente que a gente sabe que é carente em termos de portfólio, ao mesmo tempo que vai instalar a antena, ele visualizar ali outras oportunidades e fazer complemento da venda, o que nós chamamos de cross-série. Entregar um sistema de 7 TV, um motor para portão, um computador de acesso, uma seta elétrica, um roteador, enfim. Geralmente o consumidor final, ele possui necessidades. Em cima dessas necessidades, um instalador, ele visualizar essa necessidade e ao mesmo tempo interpor uma solução e com isso gerar valor na venda. Muito bem explicado, gostei porque pensa aí, é um visionário, você está na casa desse cliente para instalar uma antena, você pode agregar outros serviços ali, você vendo a necessidade do cliente pode ter não só a antena, uma campainha, trocar o telefone, o sistema, você foi que trabalha com um sistema de energia solar também, off-n-date, ou o grega, orçamentos, planejamentos, até a habilitação do sistema. É só entrar em contato com o nosso time comercial e são todos preparados, treinados para te atender do jeito que você merece. Por isso que a Oro Branco é soluções, né? Soluções? Oro Branco. Oro Branco, soluções. Qual é o objetivo dela? Antes de colocar esse produto no mercado e apresentar para o cliente um instalador, ela quer treinar esse salário de custos. Ela quer qualificar ele. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje nós vamos fazer um sistema coletivo que ensina alguns instaladores, mas não focando só em antenas. CFTB, ela dá treinamento também. Energia solar também dá treinamento. Sistema de antenas, no geral, também dá treinamento. E nós vamos estar nessa parceria, gente. O Marco vai apresentar a sala de treinamento, a estrutura que foi montada para você. Para entregar o melhor conhecimento, gerar o conteúdo para te levar para o mercado, para estar bem preparado para melhorar o seu ticket médio de venda. Isso, o ticket médio de venda que ele falou e também o seu profissionalismo. Exatamente. Ali a gente quer que você vá na casa de um cliente e faça o melhor. Não focando só em analisar, mas sim a satisfação do cliente que é importante. Fala, como é que o pessoal entra em contato com vocês, redes sociais, telefone, magistrado? Entra para nós aí. Entra em contato direto nas nossas redes sociais. O nosso site é Ouro Branco Soluções, arroba Ouro Branco Soluções. Lá tem o link de todos os vendedores e consultores da Ouro Branco Soluções. Então é melhor entrar pelo Instagram. Pelo Instagram. Arroba Ouro Branco Soluções. Ou então pelo nosso site www.ourobranco.tec E lá vocês vão ser encaminhados para algum atendente aqui da Ouro Branco. Depois eu vou mostrar. Estou filmando aqui e vocês vão ver como é que está o Ouro Branco. Isso. O Marco vai apresentar um pouco da Ouro Branco Soluções, o espaço físico, a estrutura, o nosso time comercial e como que é importante a presença dele aqui para estar trazendo esse conhecimento que gera valor de verdade no mercado para as revendas ou os instaladores autônomos exatamente porque é essa nossa missão. Gerar oportunidade de negócio. Agregar valor. E a gente não consegue fazer isso com os valores da empresa, né? Eu acho que todas as empresas colocam na estrutura organizacional missão, visão e valores. Missão, visão e valores. E é o caminho para a gente estar entregando com qualidade a nossa missão, que é gerar oportunidade de negócio. A nossa visão que é ser vista no mercado como uma empresa que está atualizada com a tecnologia inovando o portfólio de serviços e treinamento dessas revendas. Nós gostaríamos muito, muito de ser visto dessa forma. E a gente só consegue fazer isso entregando com honestidade, comprometimento com credibilidade e dentro da Ouro Branco, o que nós fazemos é exatamente isso, né? Tem que estar no DNA da empresa. Cada colaborador, ele tem que entender quais são os seus valores e os seus valores têm que estar alinhados com a empresa para estar entregando com credibilidade para você. Ele falou uma coisa bonita ontem para mim, que eu estou aqui desde ontem. Ele falou, para cada problema existe? Uma solução. Ele falou bonita isso aí. E outro detalhe, atende todo o Brasil. Brasil inteiro. Ouro Branco Soluções é listado em Minas Gerais, né? Possuímos a nossa matriz em Caratinga. Nós temos uma filial em Patinha, Governador Baladares e Juiz de Fora. E nós temos o nosso comércio eletrônico, que é a Ouro Branco Tech. Ele está em lojas com a Ouro Branco Tech. Estamos nos marketplaces e atendemos todo o Brasil. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Pode ser instalador, e lojistas? Ou revenda. Ou revenda. Exatamente. E quem não tem CNPJ? Nós vamos qualificar esse list. O nosso objetivo é desenvolver revenda. Agora, consumidor final, nós temos o prazer de recebê-los, provocá-los, atualizando com o que nós temos de mais tecnológico no mercado, para que ele sinta essa necessidade e nós indicamos alguém capacitado no mercado, certificado para entregar a solução para ele. Show! Vocês querem? Mas o quê? Então, tem para o Branco, né? Tem para o Branco, né? Tem para o Branco. Tanto que, hoje, nos últimos três meses, o trabalho que a gente acredita que a Vivências tem o mesmo DNA, que é uma empresa que preocupa com instalador, com inovação, com treinamento, com relacionamento. O relacionamento que diz que é muito próximo em algumas indústrias com a Vivências é até uma intimidade. Intimidade. É uma intimidade. Então, o Romulo e o Ivan, eles estão de parabéns, ensinam muito para nós. E é por isso que nós estamos alinhados com eles e, hoje, nós, pelo terceiro mês consecutivo, somos o maior distribuidor do Brasil. Parabéns para vocês, do Auro Branco. Inclusive, nós teremos aí um Vivências Day, Viçosa e Juiz de Fora, né? Vivências Day, Viçosa, dia 9 de julho de 2024. E Vivências Day, dia 11 de julho, em Juiz de Fora. Está aí, a Auro Branco está expandindo e vai levar até você em qualquer lugar. Seja em qualquer lugar do Brasil, pessoal, entra em contato. É isso aí, vai ser um prazer, vai lá, vai ter um coffee break, um almoço, vamos falar de negócios, vamos trazer muita oportunidade, vamos atualizar aquilo que tem mais de importante e um momento de proximidade e de intimidade. Sejam bem-vindos, gente. Parabéns, muito obrigada. Sobrando, aqui, ó, agora o canal vai contiver as vivências e o orgulho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço.